Olá pessoal do Para Sempre, o Bando é Casa de Pai Freixa Serteiro e hoje a Seara Tereza e Espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe e minha raiz Pessoal, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um B Fundamental 536 Que o, que o, que o, que o que era? Sua mata está em festa, sarava seu araúna Que ele é rei da floresta, estrela matutina Sejam bem-vindos ao Me Fundamental 536 Antes de começar o Me Fundamental 536, quero falar aqui um pouco da tenda escrita de Umbanda Santa Rita de Cássia A qual eu sou filho de santo, sou médium ativo na casa há mais de 48 anos Há mais de 40 anos, 48 anos é minha idade, eu sou 48 anos Umbandista Mas sou médium ativo há mais de 40 anos na casa E tenho a minha casa também, que é a Casa de Pai Freixa Serteiro e Manja Seara Que é esta casa que tem esse altar aqui atrás E sou médium ativo da tenda escrita de Umbanda Santa Rita de Cássia E esse tema tem muito a ver com a minha raiz, com o que nós ganhamos Quantas guias devo ter? Irmão, o importante não é a quantidade de guia O importante é você ter as suas guias fundamentadas e com respeito Fundamentadas e com respeito Não adianta você sair comprando um monte de guia na casa de Umbanda Cruzando ela na sua casa, fazendo... Não adianta Você tem que ter as suas guias fundamentadas Na nossa casa, nós temos assim Primeiro o médium ele entra sem guia nenhuma Porque não tem necessidade Por que ele quer guia? Ah, mas ele quer proteção do médium Realmente, a guia também funciona como uma proteção do médium Mas quando o médium entra na nossa casa Ele está sendo protegido pela corrente espiritual que o envolve Pelos médiums mais velhos Estadão não amparou o médium mais novo Então ele entra sem guia Depois de um tempo ele recebe a guia da nossa casa E aí vem a guia de Anjo de Guarda Vem a guia de Coroação A guia de Ogum A guia dos Orixás da cabeça dele E aí vai É assim que funciona Na nossa casa é assim Na nossa doutrina é assim Não precisa ter quantidade de guias Olha, eu tenho um monte de guia A maioria das minhas guias é tudo ganhada As minhas guias conquistadas são A minha guia de obrigação de coroação A minha guia de entrega de DK A minha guia de obrigação de 7 anos A minha guia de obrigação de 14 anos A minha guia de obrigação de 21 anos E eu tenho uma outra guia também Que eu ganhei Que é onde a minha mãe me deu a outorga Me deu a outorga Depois dos 21 anos de coroação Me deu a outorga De ser Assim, eu estaria livre dela Não precisaria mais perguntar nada pra ela Mas na realidade Um verdadeiro filho Sabe que ele nunca sabe nada Um verdadeiro filho de fé Sabe que sempre vai precisar Dos seus pais espirituais E essa É a grande jogada da Umbanda Ninguém é melhor que ninguém O médio que tem ego E que tem vaidade Tem que estar fora da Umbanda Ele que vai praticar o ego E a vaidade dele em outro lugar Tá bom? Meu fundamento a 536 Abraço!